Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui aguardando a entrada do nosso convidado, o doutor Marcelo. Enquanto isso, se vocês quiserem divulgando para quem quiser divulgar, é só apertar aqui nessa... parece um aviãozinho aqui do ladinho direito, e aí vocês conseguem divulgar. Não esqueçam também de dar print. Eu sempre esqueço de falar, né? Aquele lado blogueira falando para vocês darem print, para vocês compartilharem, marcarem a gente, que eu acho bacana, assim, todas as lives que eu costumo fazer, é para realmente ter um alcance grande de peritos, de modo geral, né? Os peritos iniciantes, os peritos que já estão aí na estrada. É sempre bom compartilhar conhecimento e trocar ideias, né? Então eu vou aguardar aqui. Deixa eu ver se ele já entrou, eu não vi, acho que ainda não. Deixa eu ver aqui... Ah, legal. Ótimo, ele já entrou aqui. Vamos ver... Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo em ordem? É, me ouve bem? Tá tudo bem com o som? Tava um pouquinho baixo, mas agora ficou... ficou bom, ajustou. Tá. Qualquer coisa a gente vai... como a gente não fez teste nenhum, né? A gente vai testando aqui no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É, é verdade. É isso mesmo. Bom, eu quero primeiro pedir até, como eu sempre faço, né? Pedir desculpa para todo mundo falando antecipadamente por algum barulho, porque a noite é aquela agitação, né? Eu tenho uma cachorrinha que ama participar das lives. Basta, assim, ter um barulhinho que ela já quer participar. Então eu já peço desculpa para todo mundo aí se tiver muito barulho, né? Até na última live eu tive que passar a palavra até mais, assim, para... Deixei ela numa saia justa. Ela falou, ah, eu vou contando, então. E aí eu desliguei meu microfone, porque, assim, a cachorrinha, ela realmente queria participar da última live. É, ela queria... ela queria protagonizar a live. Ela queria. Ela... acho que ela ouve tanto de perícia que ela já quer participar também, já quer falar de perícia. Verdade. Bom, mas vamos lá. Boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo, quem vai assistir na gravação. Eu vou abrir aqui esse tema, né? Falando brevemente do porquê, né? Que eu escolhi esse tema. Eu acho extremamente importante e válido a gente ver, assim, da mesma forma que a gente estava vendo uma atuada crescente de profissionais e de cursos também, de perícia, voltado para a perícia judicial, para assistência técnica, a gente também percebe, assim, uma forma muito rasa de passar a prática, né? E quando a gente fala prática, não é só pegar o caso e, olha, pode acontecer isso ou pode acontecer aquilo, mas os bastidores, inclusive, os riscos que a gente pode correr também. Porque uma coisa que eu confesso, e aí eu até falo para o pessoal que se quiser compartilhar a história, ah, no meu curso falou isso, eu vou ficar muito feliz de saber, porque realmente eu não vejo em nenhum lugar, assim, ah, vamos ensinar, por exemplo, falando da grafotécnica, vamos ensinar a coleta de grafismos. Ninguém se preocupa em falar aqueles 5 minutos antes da coleta e os 20 depois, que pode ser muitas vezes crucial, né? Uma palavra, um gesto, alguma coisa e, assim, isso pode ser até render histórias de constrangimento, de coação, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Com certeza. Então, assim, é... E o que eu também vejo muito é o pessoal falando assim, ah, não, mas é óbvio que eu vou me importar, é óbvio que eu vou saber o que fazer, mas aqui eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim, que estou aí na estrada, para o doutor, não é óbvio para quem está começando agora. Como é que essa pessoa que está aí na estrada há meses, um, dois, três anos, vai saber que aquilo que a gente está falando é óbvio, né? Sim. Verdade. Eu acho que eu dei uma travada, não sei. Uma travadinha, travadinha e está voltando. Então, tá bom. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o doutor Marcelo, eu quero que você se apresente, diga aí, é... Tudo, esse currículo... Bom, eu não quero que você fique uma hora falando que é muita coisa. Tá bom. É muita especialidade. Eu sou o mestre, a gente chora a tempo, então eu tenho que tomar cuidado. Estou brincando, estou brincando. Pode ficar à vontade e se apresentar para todo mundo. Está ótimo. Para quem não me conhece, primeiramente, como você falou, agradeço muito a presença de todos, de todos que estão ao vivo, que vão entrar e também vão assistir depois na modalidade gravada. Muito obrigado pela participação, por nos prestigiar nessa noite. E no assunto realmente importantíssimo que a doutora Rita invocou. Porque realmente é um tema que pouco se fala. Se fala muito dos benefícios da perícia e não se fala dos percalços. Praticamente não se fala. A intenção é, com exceções, não estou generalizando, mas a intenção é vender uma ideia da perícia só de alegria, de felicidade, de bonança. E não se fala do dia a dia e do sacerdócio que é a atividade pericial. Mas antes de a gente entrar diretamente ao tema, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carneiro de Souza. Funciono como perito judicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e em todas as comartas. Atuo como assistente técnico, tanto na esfera cível em geral quanto criminal. Sou consultor técnico da APS Equipe Criminal, Advocacia Criminal e Cível. E, além disso, sou presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais do Rio de Janeiro. E faço parte de diversas entidades sérias, como Empate Forense, Anadip do Brasil, APGESP, Abralim, WAD dos Estados Unidos, USAP dos Estados Unidos, etc. Então, a Anadip do Brasil, como eu disse, a ADB, que dão entidades sérias. Então, porque eu acho que nós podemos só nos filiar e nos tornar membros de entidades que são realmente sérias. Porque eu acho que, de aventureiro, a gente já está cheio por aí, com exceções. Então, e com relação às minhas especialidades, como perito judicial, eu atuo nas especialidades da grafotécnica, documentoscopia, áudio e datiloscopia. E como assistente técnico, além dessas especialidades e mais algumas também, também áreas da criminalística, possuo uma equipe, parceiros também, que eu gosto sempre de ressaltar, porque esse trabalho em equipe é muito importante. E iniciei em 2002. O início do meu trabalho foi no ano de 2002, porque ainda é muito jovem, com 21 para 22 anos. Porque o meu trabalho, inicialmente, era o quê? Era verificar os aspectos perenciais e investigativos para colaborar com o trabalho advocatício do meu pai. Eu comecei a trabalhar com o meu pai desde os 14 anos. Então, esse é o que está sendo reconhecido cada vez mais hoje em dia como investigação defensiva, que envolve o trabalho do perito assistente técnico, detetive. Então, na época, eu não tinha previsão nenhuma sobre isso, mas ela já existia na prática. Então, eu comecei daí. Então, daí eu fui profissionalizando cada vez mais. Vim, realmente, da assistência técnica. Por isso que eu sou um apaixonado pela assistência técnica. Amo ser perito judicial, mas sou um apaixonado pela assistência técnica. Então, esse é um resumo. Inclusive, a doutora Rita também, eu posso dizer que é profissional muito qualificada e sabe conjugar a ética com o trabalho técnico-científico. O que, infelizmente, a gente nem sempre vê. Infelizmente, o pessoal acha que nós somos adversários, mas não é isso. O perito judicial está na função de perito juízo, o assistente técnico ali está contratado pelo cliente, pelo autor, pelo réu, pelo acusado, no caso da esfera criminal, pela vítima. Então, não existe essa rivalidade entre o perito judicial e o assistente técnico ou entre o perito criminal e o assistente técnico. Então, melhorou muito, mas não acabou. A gente não presencia isso. Então, é uma questão de mentalidade. É até uma questão estrutural, uma nomenclatura muito moderna que está se utilizando atualmente. E eu concordo. Eu acho que isso é estrutural. Eu acho que isso aos poucos é que os próprios profissionais têm que buscar mudar essa mentalidade. Não são rivais. São profissionais que estão em posições diferentes. Essa posição, daqui a pouco, ela pode mudar. E o fato de nós divergirmos tecnicamente não nos torna inimigos. E não torna um melhor que o outro, não. Porque a perícia tem esse problema. É uma excelente atividade. Só que ela, não todos, a grande maioria não é assim, mas existe uma maquiagem na perícia. Se dificilmente você vê um perito falar mal do outro publicamente. Mas existe uma briga de erros que a gente sabe que existe. Um se acha melhor que o outro, não generalizando. Um acha que é mais qualificado que o outro. Então, esse tipo de coisa que tem esse resquício para o passado é que tem que acabar. Ao meu ver, nesse sentido. É, eu também concordo. A gente costuma participar de grupos de peritos, né? E a principal finalidade deles seja qualquer grupo. Seja da grafo, documentoscópico, fono, imagem, documento digital. Qualquer grupo, eu acho que o principal ali é troca de conhecimento e auxílio para quem está conversando. Porque as pessoas vão para o grupo para quê? Para buscar, né? Buscar um conhecimento, buscar alguma coisa. Só que o que a gente percebe muitas vezes é aquele atrito por questões infinitas, né? Tem questões pessoais, tem questões de ego. E não só dentro da própria profissão, né? A gente percebe ali. E aí também, vixi, tem esses grupos, eles rendem mais uma live, né? Se a gente for falar de todos os embates, né? Que existem. Mas a preocupação maior, assim, que eu percebo é realmente passar o conhecimento e passar corretamente. Não assim, olha, o que eu faço é verdade absoluta. Porque a gente, eu comecei também em 2002, também na parte de assistência técnica. E o que eu percebo é assim, tem muita mudança. Então, não é porque eu comecei lá atrás que eu sei de tudo, né? Muito pelo contrário. As pessoas que estão começando agora, muitas vezes trazem uma literatura diferente, um conhecimento aí de alguma, um docente diferente que tem uma outra visão. Então, a gente está sempre aprendendo. E é muito importante a gente ter, inclusive, humildade, né? Para sempre aprender. Todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho. Cada caso sempre vai ser um caso. Ah, mas isso não é na perícia, não. É na perícia também. Cada caso vai ser sempre um caso. Cada processo vai ser um processo. Cada comarca é uma comarca, né? Que é uma realidade. Cada foco regional, cada comarca. Como não se pode comparar, eu acho muito o problema também é o seguinte. Tem, infelizmente, pessoas que ficam comparando, às vezes, uma realidade local e querem colocar isso, como você falou, uma verdade absoluta para o país inteiro. A realidade, por exemplo, da capital do Rio de Janeiro é totalmente diferente da capital do interior, vamos dizer, de Laje do Moriaé, que é às 5 horas e 45 do Rio. É diferente a realidade de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, para o interior, vamos dar um exemplo, do Amazonas. A realidade de honorários, a realidade social, tudo é diferente. Homologação de honorários, como eu disse. Até fixação de prazos modifica em relação à entrega de laudo. Então, são realidades, como você falou, a pessoa tem que haver uma... Uma... Vivenciar, né? Então, e os profissionais que atuam em atuação há mais tempo, permitir que as pessoas que estão começando tenham espaço. Isso melhorou muito. Antigamente, era muito pior, né? Mas melhorou. Mas, infelizmente, tem pessoas que pensam ainda, enxergam a pessoa que está iniciando, ou então, um colega que está passando por um momento que precisa de uma orientação, como um concorrente. E não é por aí. É verdade. Tudo bem que a gente sabe que, assim, falar de pessoas é muito... Não dá para você também generalizar quem está do outro lado. Tem gente que não pede só um auxílio. Ele quer que você mastigue, que você entregue um laudo inteiro para ele poder usar e falar, não, você tem que me ajudar. Então, assim, a gente sabe como funciona. Tem que ter bom senso dos dois lados, né? Dos dois lados. O equilíbrio da balança. Exatamente. Mas, voltando ao foco dos bastidores, Eu estava conversando com uma pessoa que eu dou mentoria, né? Sim. E ela estava muito angustiada com o prazo dela, e ela me perguntou, assim, a seguinte situação. Eu achei bacana trazer para cá, né? Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou aqui com uma assinatura. Antes da gente marcar um horário para fazer uma reunião pelo Zoom, ela já me antecipou a situação e me mandou a documentação. Sim. E aí, quando eu olhei, eu meio que consegui já dar algum caminho ali, já sabia o que dizer para ela. E quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu acredito que a gente possa fazer assim, o caminho é esse, não é aquele. Aí ela olhou e falou assim, como é que pode? Quando é que eu vou ter essa visão? Porque eu queria ter essa visão. Aí eu falei assim para ela. Você vai lá em 2025, 2026, e depois você volta. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente está falando agora. Os bastidores, os riscos e o que a gente está trazendo, não é uma coisa que dá para você saber. Você abre o livro e você vê lá e está escrito tudo. Não dá. Porque cada caso é único. E é único realmente, assim. Não é só a única parte e é o único documento. É tudo único. Inclusive as situações que podem acontecer com a gente. Dentro do fórum, recebendo um e-mail, num telefonema, uma coisa que ninguém nunca te falou. Só que você vai passar por aquilo e você vai saber que aquilo existe. E você pode divulgar, você pode conversar, você pode passar a sua experiência para frente. Quer dizer que o outro também vai passar pela mesma situação, na mesma forma? Não. Mas ele vai se antecipar. Opa, espera aí que eu vou acender o alerta aqui. Então, assim. Essa bússia... Exatamente. Então, eu queria, assim, aproveitar e saber de você. Se você pode contar alguma situação sua ou um amigo meu. Não precisa falar que era sua, não, tá? Pode falar que é de outra pessoa, não tem problema. Alguma situação, assim, que marcou esses 20 anos. Para você pensar e falar, nossa, hoje penso, nunca imaginei na perícia que isso poderia acontecer. Ou eu aqui, como a figura do assistente técnico, nunca pensei que eu fosse passar por isso. Tem alguma situação, assim, que você pode compartilhar? É, eu já imaginava essas situações desde... Porque, como eu desde muito cedo conheço, sendo de origem jurídica, né? Então, eu já via muita coisa acontecer. Não existia lei de abuso de autoridade, né? Então, o que a gente via de violações... Muito complicado, né? Corporativismo, com exceções. Não generalizo nada, né? Mas acontecia muito. Então, mas que marcou, sim. Por exemplo, um caso como assistente técnico na esfera criminal. No tribunal do júri, eu fui prestar depoimento como assistente técnico, ou seja, como testemunha técnica, em Itaguaí. Não vou mencionar o nome do... Só o número do processo, é nome das partes. Mas o local eu posso mencionar e a dinâmica do que aconteceu. Então, após sair, prestar o depoimento, e daí houve o desenrolar da sessão plenária, e eu acabei ficando lá um pouco ainda pelo fórum, etc. E aquele negócio, eu gosto de acompanhar na medida do possível, né? Eu acho interessante a gente saber até que ponto o nosso trabalho está colaborando. E o que a gente pode melhorar? Como é que o nosso trabalho está tendo a repercussão, não da minha pessoa física, mas do nosso trabalho, da atividade pericial. Ela está fazendo... Está vendo realmente o diferencial? Ou não está? Pode melhorar? Então, por aí. Então, eu fiquei no fórum de Itaguaí, na época. O plenário do júri não tinha nem acústica. Era os debates orais, etc. O fórum inteiro eu via. Então, depois, no momento que eu saí do fórum de Itaguaí, eu vejo um grupo assim. E aí, tudo bem. Aí, quando eu vou me aproximando, assim, para poder ir para o estacionamento, uma senhora agarra lá na perna do meu paletó. Uma senhora. Você imagine. Eu já tinha 1,87m de altura. Então, a legítima defesa. Teoria é linda. Mas se eu faço assim, ela perde o equilíbrio, quebra bacia, alguma coisa assim, eu seria o vilão. Então, a situação que eu fiquei. Aí, começou, ela agarrou na lapela, falou, sou eu que é o culpado do meu filho, que foi assassinado, desse bandido ter sido absolvido. Eu falei, não, por favor, só larga o meu paletó. E começou a juntar gente. O pessoal que estava com ela. A companhia que foi assistir o juiz, o juiz popular. Enquanto a isso, eu acho que a democracia é plena. Agora, tem esses problemas, como a gente está relatando. O assistente técnico foi prestar um depoimento em juízo como testemunha técnica. Os embates normais. Ali, o bombardeio foi do promotor, porque eu estava como assistente técnico de defesa. Quando você está como assistente técnico de defesa, quem é bombardeado pelo promotor. Se você está pela acusação, você é bombardeado pelo advogado. É normal, é natural isso. Mas, saindo, houve esse problema. Agarrou o paletó. Falei, por favor, solta o meu paletó. Essa é uma pessoa de idade. Eu acabo machucando a senhora. Então, por favor, vocês não vão fazer nada. Não, rapaz, você... Aí começa. Você é filha da... Entendeu? Falei, olha, aí o que eu fiz? Eu tinha um sargento PM antigo, que eu já conhecia lá do fórum, que estava ali na porta. A polícia militar fazia muito policiamento nos fóruns na época. Então, ainda faz ainda, mas tinha um efetivo, acho, maior nesse período. Aí, eu acenei. Aí, ele gritou, vamos parar com isso aí. Aí, eles dispersaram. Nessa que eles dispersaram, eu fui para o estacionamento. Aí, eles não sabiam carro, nada disso. Eu saí do local. Mas isso é uma realidade que acontece. Depois disso, desse ocorrido, a experiência é isso. que a gente vai adquirindo com o tempo. Claro, já havia no direito, isso acontecia muito, de pessoas terem esse embate no fórum. Mas, ao ponto de realmente chegar a esse nível, então, comigo foi a primeira vez que tinha acontecido. Então, a partir desse momento, o que eu faço agora? Prestei o depoimento. Ou eu me retiro logo do fórum. Aí, dependendo do fórum que eu já conheço, se eu não conheço um outro estado, algo nesse sentido, ou me retiro logo, ou então eu saio só depois de todos os trabalhos finalizados completamente. Para poder, justamente, inibir esse tipo de situação. Porque, no nosso cenário brasileiro, você é testemunha técnica. Você tinha que ter uma, vamos dizer assim, uma escolta, pelo menos, até você ir até o carro, você testemunha. Ainda mais testemunha técnica. Mas isso é uma teoria maravilhosa que, na prática, não acontece. A gente vê jurado passando no mesmo corredor que testemunhas, que advogados, e o promotor passa também. Então, é uma situação assim, é a realidade nacional. Então, isso aí é uma das situações que aconteceu. Aí, agora, o pessoal fala, mas é na esfera criminal. A esfera criminal é perigosa. Então, como perito do juízo, isso não acontece. Eu tive gente, que aconteceu o seguinte, um processo meu, um perito do juízo, meu laudo foi desfavorável à parte autora. Eu costumo sempre dizer que o laudo não prejudica ninguém, ele esclarece a verdade científica. Mas alguém vai se sentir insatisfeito. O laudo, uma parte vai ficar insatisfeita. Então, a parte autora, pelo que eu levantei posteriormente, o que aconteceu? Foram dois elementos na portaria do meu escritório, cedo, de mochila, volume na cintura, porque é aquele negócio. Eu tenho, além de ter câmera no prédio, eu tenho câmera na minha sala também. E tem, por exemplo, a portaria 24 horas. Então, chegou alguma coisa para mim, aconteceu alguma coisa, me avisam. Então, o porteiro chefe me narrou um cenário delicado. Acho que dois elementos tinham ido muito cedo lá, sete da manhã, só que eu não tenho horário fixo no escritório. justamente por estratégia. E eu tenho um outro escritório em casa, um outro cômodo que eu faço de escritório. E eu não deixo material de perícia todos no escritório. Dependendo do que é, não fica. Então, eu dou trabalho. Então, é aquela questão. Mas eles foram, que é um processo cível, indenizatório, envolvendo, se eu não me engano, esse processo envolvia a grafotécnica, se eu não me engano. e o laudo foi desfavorável à parte do autor, o filho, e parece que o filho do autor e o prima, a ação tinha um valor da causa bem elevado. Então, como o juízo de primeira instância jogou em procedente o pedido e transcreveu o trecho do laudo, jurisprudenciou a decisão dele na fundamentação, então ele prestigiou muito o laudo e seguiu muito o laudo no momento da sentença, mas o advogado dela não recorreu. Poderia, né? Exerceu o direito à apelação cível, mas não, o que aconteceu? Foram esses dois elementos da portaria do meu prédio. Então, eu, por ser também investigador profissional, levantei a situação do que aconteceu e cheguei ao que era? Era um processo da Baixada Fluminense que era esse processo. Então, eles eram, um era filho, eu tive a certeza disso, e o outro, eu não sei se era primo, era um familiar que foi junto com ele nesse dia. Então, o que eles queriam no local? Entendeu? Então, isso é o quê? Realmente, a atuação como perito do juízo, processo cível, rito do processo civil. Então, não é só a esfera criminal. Claro que a esfera criminal é a mais pesada, é. Ela tem uma natureza realmente mais pesada, mais densa, mas não quer dizer que a perícia judicial e a assistência técnica no processo civil não seja perigosa. Ali, a gente está lidando também com patrimônios, com diversas situações, a nível de ações possessórias e daí em diante. Então, não é por aí. A minha intenção, e a do doutor, eu acho que também é a mesma intenção, não é amedrontar ninguém, fazer terrorismo. Mas eu acho que assim, a cautela e o alerta tem que existir. Tem que existir. Igual a perita que colega nossa, Juliana, enquanto o doutor estava falando, ela escreveu aqui que é importante a gente não compartilhar o nosso endereço, né, na petição, que é desnecessário. Realmente, tudo é cautela. Só que eu conheço pessoas que, assim, não têm condições de ter um call work para chamar de seu, para colocar o endereço, e estão aí buscando a parte de assistência técnica e os clientes perguntam o local, porque realmente querem saber, querem ver no Google a distância para marcar uma reunião ou alguma coisa. Aqueles clientes tradicionais que gostam do telefone fixo. Ainda tem. Exato. Exato. Então, assim, nessas situações em que não tem como, existe algumas estratégias que a pessoa pode seguir, né, deixar sempre o endereço do cartório, da vara, do fórum, e não deixar o endereço de casa, e quando tiver a necessidade, né, de deixar o endereço ali, é colocar um endereço correspondente, né, não precisa ser na residência, de repente pode ser um endereço de uma outra pessoa, né, por questão, é verdade, a questão de segurança mesmo, olha lá, o cadastro é com endereço residencial, é, assim, só que ninguém sabe, né, lá no cadastro do tribunal não está escrito que é residência, então, as pessoas partem do princípio de que tudo ali é comercial, é endereço, enfim, até chegar naquela, na verdade, né, que aquilo é residência, realmente tem que ter todo o cuidado, né, e se resguardar de algumas situações quando for fazer protocolos, enfim, para sempre deixar ali, ah, precisa... Também, a estratégia de você também suprimir a sala, só colocar o número do prédio, isso é uma estratégia também, porque aquela questão, se ele está mal intencionado, se ele encontrar ali uma barreira, né, ele está vendo ali que, ele foi mal intencionado, ele está vendo que está encontrando a dificuldade, né, ele está sendo inibido, então, ele pode ser que ele se retire, então, porque ele já está começando a ser filmado, dependendo do prédio, pessoas já estão vendo, então, ele pode ser que não vai dar certo, vou sair. Exatamente, porque, assim, eu acredito que as pessoas mal intencionadas, elas procuram facilidades, né, quanto mais difícil, não é que não vai existir, mas a facilidade é que chama mais atenção, né, Então, a gente tem que tomar algumas medidas. Eu, aproveitando dessa pergunta que eu fiz para o doutor, eu vou vir para mim, também, que é assim, eu pensei em várias situações, né, mas aí, pensando na coleta de grafismos, inclusive, para dar um alerta para as pessoas, o que que acontece? Quando eu fui fazer uma coleta, eu cheguei um pouquinho antes do que todo mundo, né, no local, mas, assim, peguei escada, e tinha várias pessoas subindo junto, porque foi lá no fórum central, ali na Sé, no João Mendes, né, e aí, quando eu fui subindo, eu não sabia quem era que estava do meu lado, enfim, mas a gente foi subindo todo mundo junto, e quando eu cheguei na sala, era o advogado, nem o periciano não tinha chegado, mas era o advogado dele, e aí, até, ele se assustou, porque falou, nossa, a gente estava subindo junto, tal, enfim, na hora de ir embora, eu terminei a coleta, juntei as coisas, e saí com todo mundo, e aí, eu senti, uma inibição no elevador, o questionamento desnecessários, porque questionamento sempre vai ter, ah, e agora, o que você vai fazer, qual foi o seu sentimento, não, porque aí começa a contar da história, que é injustiçado, mas, mais ou menos, como é que vai ser o laudo, tem essas coisas, isso é muito comum de acontecer, agora, nesse caso, não aconteceu dessa forma, não queriam saber, queriam assim, meio que inibir, depois eu fiquei sabendo o porquê, na verdade, o periciando estava ali tentando uma falsificação, uma auto-falsificação, então, assim, a gente não sabe com quem que a gente está lidando, e eu nem preciso falar aqui o que foi dito no elevador, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir daquela experiência, eu sempre chego, quando eu sei que eu não posso chegar muito antes, assim, meia hora antes da coleta, eu não consigo, porque eu tenho uma reunião na sequência, ou eu tenho duas coletas no mesmo momento, uma acabou puxando, pode chegar um pouquinho atrasado, ai, mas que falta de respeito, é que assim, você é perito, então, todo mundo vai te aguardar, não precisa você ficar, tudo bem, que meia hora, uma hora, não é atraso mais, é ausência, mas você está ali no mesmo prédio, ai, você vai atrasar 10 minutinhos, é até preferível você atrasar 10 minutos do que você chegar junto, assim, né, por quê? Porque você pode ser interrogada, coagida, antes de você entrar, porque você não sabe quem é que está do outro lado, e depois, eu sempre recomendo, inclusive para as pessoas que eu estou partilhando as coisas, e conhecimento, eu sempre recomendo, quando você terminar a coleta, não saia, se você está no cartório, no seu escritório, ok, que você vai dar tchau e a pessoa vai embora, mas no, eu, eu, até, acho, assim, temerário receber no seu escritório, a não ser que você tenha ali alguma estratégia para receber pessoas, né, imagina eu sozinha recebendo uma pessoa estranha, enfim, mas, por isso que eu, é, olha, uma estratégia técnica para você poder realizar no escritório, é verdade, exatamente, agora, fica, é, eu costumo marcar na, no cartório, né, na vara, enfim, quando é possível, né, e aí, eu costumo assim, tchau, até logo, e aí eles vão embora, e aí eu fico lá, eu não falo nem que é fazendo hora, porque eu já vou fazendo anotação, eu já vou ali, é, coletando aquilo que eu estava vendo, organizando as coisas, passando por uma pasta, por uma nuvem, enfim, já fazendo as anotações, já, preliminares, é, exatamente, porque nesse momento que eu estou fazendo isso, eles estão indo embora, e aí eu não tenho, não corro nenhum risco de ser surpreendida no elevador, no estacionamento, e em qualquer lugar que seja, ali, para saber, olha, eu estou entrando naquele carro, a pessoa vê a placa do carro, enfim, nossa, mas como você é extremista, não, eu não sou, eu não sei quem está do outro lado, então é uma coisa que eu sempre falo, cuidado, vai com a gordurinha de horário antes e depois, para não ter esse problema de dar de frente ali com alguém que você não sabe quem que é, né, essas situações costumam acontecer, agora, tem uma outra situação que aconteceu, que faz muitos anos já, né, então, naquela ocasião, quem estava, nós estávamos, eu falo nós, porque era um escritório de perícia, né, e aí nós estávamos como peritos do juiz, e aí tinha os assistentes técnicos, e uma das partes era uma grande empresa, uma construtora gigantesca, e era muito próximo à obra, muito próximo do escritório, então, por duas, três, quatro vezes, foram lá bater na porta para tomar um café, e aí, queria tomar um café, e a gente falava que a pessoa responsável não estava, depois, a outra pessoa que era responsável também não estava, e a gente começou a perceber, assim, uma certa, a gente ficou com medo, na verdade, né, nossa, o que que eu... Sabe o que poderia ser também? É. Pressionar, né, é uma das vertentes, ou outra, querer fazer uma certa proximidade com você, para, depois, você beneficiar a nível dos laudos periciais, até encaixar uma proposta, que infelizmente existe. Exatamente. Né? É. Existe. Então, assim, a gente, o que que aconteceu? A gente começou a não atender, e aí, olha só o que, olha, eu não posso falar, coincidência ou não, eu não posso falar que aconteceu por conta daquilo, mas, as coincidências são, assim, absurdas. Um dia... Estavam virando convergências. Pois é. Um dia, a gente entregou o laudo, totalmente desfavorável, aquela parte. Naquela mesma semana, naquele escritório, tinha aquelas lixeiras, que é grade, inteira, assim, sem cadeado de nada, só assim, as pessoas das salas, colocavam seus lixos ali, por numeração. Então, tinha o número da sala, embaixo tinha a grade, você abria e colocava os seus sacos de lixo ali. Então, nós colocamos os sacos, como de costume, no dia certo, e fomos embora. No dia seguinte, só a nossa lixeira estava aberta, e assim, tinha papel para todos os lados do estacionamento. Papéis, que a gente conseguia ver nomes, números, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Foi a partir daí, que a gente comprou uma máquina gigante, de picar papel. Sim, triturar. É aquelas coisas, né? A gente não tem experiência e adquire depois. Como é que a gente vai imaginar que alguém ia mexer no lixo? É uma realidade. A pessoa pode falar, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas peraí, tá se excedendo. O lixo é uma grande fonte de informações. Mas é rico? O lixo de um escritório é riquíssimo, né? Você pode estar... E aí você fala assim, ah, Rita, mas você tá... Você tá... Assim... Você tá neurótica. Você tá mergulhando. Pois é, só que todos os lixos estavam lá. E só o nosso tava revirado. Por quê? Porque o escritório é mais bonitinho? Que coincidência, né? Então, é muita coincidência, né? Então, assim, aproveitando esse gancho da história do doutor, da minha, e se a gente começar a falar... Enquanto eu tô falando, já vieram 15 histórias, mas aí a gente, né? Deixa pra depois nos conversar. É... Eu acho bacana, assim, porque tudo que acontece é experiência. Então, dentro daquela situação, que acho que até o doutor já até falou, mas na mesma situação, após anos de experiência, às vezes não é nem anos, né? Um pouco mais de experiência, mais tempo ali de trabalho, o que você faria? Qual seria a postura hoje se acontecesse aquilo de novo? Né? Então, no caso da senhora, você se... Eu já ajustei. Na época, eu ajustei. É. Eu cheguei, como eu disse, eu não... Agora, depois de um depoimento como testemunha técnica, ou eu saio logo do local, logo em seguida, porque não deu tempo ainda, porque não houve ainda um desfecho, né? Vamos dizer assim. Ou então, sai depois que todo mundo já foi. A não ser que eu conheça muito aquele fórum, né? Por exemplo, aí eu sei onde tem uma outra saída por trás, etc. Então, aí é diferente. Aí dá pra sair. Agora, fora isso, não. Aí eu corrigi por esse aspecto. E com relação àquela questão do cumprimento do juízo, ali, as minhas próprias estratégias de segurança, né? Elas inibiram justamente deles quererem fazer alguma coisa. Eu cheguei, eu arquivei tudo que tinha, verifiquei até que ponto ia, depois não voltou a acontecer, mas tá arquivado. Eu também, aquela questão, né? Nós temos uma legislação que só podemos provocar se a gente tiver indícios suficientes. Só vai registrar como fato atípico, ou MP não... né? Depois vai pedir um arquivamento por insuficiência de provas. Então, é ver até que ponto também aquilo vai compensar o nosso, um desgaste nosso, né? Então, eu preferi realmente me calçar, entre aspas. Então, eu deixei isso arquivado como as outras que às vezes surgem, né? Das ameaças veladas. Isso aí tem muito, né? Mas, não assim, essas diretas. Essas diretas, a gente tem que ter uma, uma, realmente uma postura mais, assim, enérgica. Que essas diretas, elas podem se concretizar. Entendeu? Agora, essa questão de... Você estava emendando também essa pergunta do que não... É... Eu, no caso, não teria feito, né? Você estava emendando essa pergunta. Isso. mudaria, né? Eu, a nível profissional, eu entendo da seguinte forma. Eu, esse padrão de trabalho ao longo dos anos, eu entendo que eu não modificaria. Eu sempre gostei muito de conjugar a teoria com a prática, mas, inclusive, focando muito a prática. Porque a prática, o que ela faz o profissional é a prática, né? A teoria, ela te dá o caminho. Eu costumo sempre dizer isso. Eu respeito muito quem pensa em contrário. mas eu entendo da seguinte forma. A teoria, ela te dá o caminho. Ela te dá aquele alicerce. O que faz o profissional realmente é a prática, né? É aquele dia a dia, são as situações adversas que você vai enfrentar, os problemas que você vai enfrentar, a mão ou depois, né? Um abuso de autoridade que você possa sofrer. Então, isso é que vai te preparar cada vez mais no mercado de trabalho. Eu não gosto nem de chamar de mercado de trabalho. Eu gosto de chamar realmente de uma... da atividade pericial. porque eu entendo a perícia como uma vocação. E quem não tem vocação não fica na perícia, né? Quem não tem vocação no meio do caminho ou a pessoa não vai dar o primeiro passo ou no meio do caminho ela vai desistir. Essa é a grande realidade. Então, eu não modificaria uma metodologia de trabalho, um formato de trabalho. Só que eu acho que o que eu iria, eu corrigiria, né? Se fosse, se eu pudesse voltar no tempo, seria só um aspecto, né? Alguns desgastes, orais que eu tive no passado, claro, ah, será que poderiam ser modificados, né? Não sei. Era aquele momento. Eu agora, realmente, eu só me desgasto muito, assim, oralmente quando a situação está no extremo. Aquela batida técnica oral se estiver no extremo. Se chegou ao extremo, não tem jeito. Fora isso, eu faço, eu instrumento isso por escrito. Tente pouco a mais da nossa saúde, graças a Deus eu não desenvolvi nenhum problema de saúde, mas poderia ter acontecido, porque é uma atividade estressante, não tem jeito, né? Então, uma atividade que vai, muitas vezes, o profissional vai deixar de ter final de semana, vai deixar de ter feriado, vai ter que trabalhar em épocas onde as pessoas estão curtindo férias, estão curtindo viagens, e é atividade pericial isso. Para você exercer ela com plenitude, com qualidade, e você cada vez mais se desenvolver na atividade pericial. Esse é o caminho. Então, eu acho que eu só corrigiria isso. Eu acho que eu me pouparia mais a nível de, oralmente, muitos embates orais que eu tive no passado, que eu acho que eu converteria isso mais por escrito como eu faço hoje. Eu vou mais para o escrito do que ficar esses embates orais. Só que eu realmente chego, volto a dizer, quando é algo muito excessivo, como um caso que aconteceu, onde eu estava com uma assistente técnico da parte autora, aí tinha um perito do juízo, tudo bem. Tinha tudo para ser uma coleta dentro da regularidade ou da normalidade. Agora, chegou no momento ali que uma pessoa tinha um determinado cargo, não sei se por causa disso a pessoa se achou que podia ser mais do que é. E ali, ele estava sendo submetido a uma perícia. ele estava fornecendo os padrões de grafismo, só que, infelizmente, o colega, o perito do juízo, não estava se impondo no momento. Infelizmente, os advogados estavam presentes, tanto o advogado do autor que estava me acompanhando, estava o réu fornecendo os padrões de grafismo e estava lá também o advogado dele, o advogado dele bem centrado. Agora, ele, o caos, a coleta estava o caos. Infelizmente, o perito não era um perito inexperiente. Não era. Se fosse um perito inexperiente, você até entende. Pô, para lidar com a situação tão pouco difícil, a gente até entende. Agora, não era. Deixando o negócio rolar. Eu tive que manifestar. Não, por favor. O senhor está desrespeitando. O perito do juízo. O senhor está desrespeitando. Eu como assistente tenho. A mim como assistente tenho. O senhor está desrespeitando os advogados. O senhor está comutuando o ato todo. Os padrões que o senhor está fornecendo aí, se o perito do juízo, o colega, utilizar esses padrões, eu não parecia até que foi apugnar com certeza. Isso é o caos. Ele rabiscava tudo. Ele não chegou nem só a rabiscar, não. Ele rasurou diversas... Em inúmeros momentos. Ou seja, o caos. Estava o caos. Aí, quando eu me manifestei, ele levantou para partir para cima. Isso dentro de um cartório. Dentro de um cartório judicial, né? Perícia judicial. Ele virou para... quem o conteve... Eu falei, não adianta só ficar nervoso. Estou aqui para... meu objetivo é verdade científica. Eu sou melhor que ninguém. Eu vim só aqui fazer meu trabalho. Eu vim aqui acompanhar a coleta. Eu não estou tendo nenhum problema com o perito do juízo. Agora, o senhor, como a parte que está sendo periciada, o senhor está causando um caos nesse momento da coleta. E ele quis partir para cima, o advogado para, fulano, está fazendo o trabalho dele. Isso dentro do cartório. Então, aí veio o gabinete muito próximo ali do cartório, né? A sala do gabinete. Aí começou a vir assessor e tudo. E a juíza estava presente lá. Mas aí o que aconteceu? Aí o advogado dele contornou. Aí que o perito do juízo falou, não, vamos parar. Não sei mais o quê. Vamos... Não, não. Eu vou repetir. Então, a coleta. Então, eu vou ter que designar uma nova data. Porque realmente, do jeito que está o clima, é o clima que ele causou, né? Então, não pode. Tem coisa que não dá para deixar passar. Então, nesses momentos extremos, a gente realmente não pode... Não pode se curvar. Não tem jeito. Se se curvar, a gente não está exercendo a nossa atividade em sua plenitude. A gente vai estar fazendo um papel somente figurativo. Então, eu acho que tem que haver esse empenho, essa... A gente sabe muito bem que existem... Eu acho muito importante quando o processo tem assistente de tempo. Eu acho isso importante. Eu acho que isso legitima mais o processo. O que acontece? Depois que isso tudo for decidido, de repente for objeto de recurso, etc., transitar em julgado, cada perícia dá mais do que é legitimado. Então, eu acho importante essa... E essa troca é importante. Às vezes, o assistente técnico aponta algo, algum aspecto que você pode ter deixado passar, que todo mundo é humano. Ele pode trazer, como você falou, um entendimento científico ainda mais atualizado. Então, você pode se verificar ali. É isso que eu tenho que ter. É essa visão que o perito judicial tem que ter. Então, não é do rival. Não é. Não existe rival. Com certeza. Existe rival. É, não. Existe... Eu até fiz uma live certa vez, não vou me recordar a data, sobre a concorrência versus a parceria. Justamente, a gente explicou isso. E eu, se for falar na concorrência, pelo aspecto literal da palavra, eu sou concorrente do doutor. Porque eu também sou assistente técnico, eu também... Porém, a gente pode ter uma concorrência saudável, porque pode acontecer de algum momento nós sermos parceiros, em outro momento nós estarmos dentro de um processo, eu como perita do juiz, o doutor como assistente, e vice-versa. E aí, a gente vai ter essa ajuda mútua justamente para chegar no resultado. Claro, defendendo o cliente, dentro do que é certo, dentro da ética e tudo mais. Mas, a gente vai trabalhar para chegar no nosso... no que a gente pretende, né? Dentro do nosso papel daquele processo, dentro de como a gente foi contratado, dentro de como a gente foi nomeado, intimado, enfim. Voltando na parte dos riscos e do que a gente pode fazer, assim, para amenizar, tenho muitas amigas, e aí eu falo amigas peritas, né? Que se resguardam sempre indo acompanhadas na coleta. Isso é uma estratégia que elas adotaram e sempre com muita firmeza, chega lá e fala, olha, esse daqui é meu assistente, às vezes é o marido, é um irmão e ajuda ali naquela parte de se sentir um pouco mais segura. Mas tem muitas pessoas, muitas, que não têm essa possibilidade, que não têm condições de ir com um colega ou com um companheiro que está trabalhando em uma outra atividade, enfim. E aí, nesse caso, não dá para falar, ai, caramba, eu não posso ir sozinha, eu tenho que ir com outra pessoa, então eu não vou. Não dá para fazer isso. Ah, então eu vou fazer coleta remota. Gente, a coleta remota não é o bálsamo do mundo, né? Muitas vezes você fala que vai fazer a coleta remota porque está se sentindo insegura por alguma questão, não estou falando de distância, nada disso, estamos falando aqui dos riscos, né? Então, assim, eu estou aqui me sentindo um pouco coagida com alguma situação, então eu vou marcar uma coleta remota. Você corre o risco do juiz indeferir aquela coleta, porque o seu escritório fica próximo, enfim, a outra parte acaba impugnando o ato e aí você, querendo ou não, vai fazer a coleta de qualquer jeito. Então, assim, tem outros mecanismos, né? E aí também tem muitas pessoas que falam assim, ah, não, mas eu sou perito do juiz, eu sou autoridade, eu que mando, tudo é feito por escrito, pronto, acabou. Mas se você não tomar certos cuidados, desde a hora que você sai da sua casa até a hora que você volta, isso é pra tudo, né? Inclusive pra perícia, que é uma profissão que você está nomeado ali, então você está de peito aberto. E aí eu vou até contar mais um caso que foi muito interessante, porque nesse seu caso que teve um calor humano aí, quase um embate, né? É quase a marcar. Exatamente. No meu caso, teve assim, muita questão, os ânimos ficaram exaltados, porém, a perita, ela se conduziu assim de uma forma maravilhosa. Eu falei, nossa, se não fosse ela, eu estaria assim no chão, porque eu era assistente técnico do vilão. Nessa ocasião, eu era assistente técnico de um banco. Então assim, quando eu sou assistente técnico do banco e vou para uma coleta, eu não espero que ninguém puxe a cadeira para mim. O tratamento é completamente diferente, eu entro assim, parece que é um monstro entrando e sentando, né? A maioria das vezes é desse jeito e tudo bem, a gente se porta como tal, né? Claro. Aí, foi muito interessante nessa coleta, porque assim, estava lá o senhor fazendo a coleta, aí a perita conduziu, olha, tinha assistente técnico de ambos os lados, né? Então ela falou, olha, faz o seguinte, vamos fazer pela ordem aqui, ela organizou muito bem a coleta, então enquanto o senhor está fazendo essa página, por favor, coloque aqui do lado todos os documentos necessários para a nossa fotografia. Aí ele foi tirando tudo, tirou 50 passaportes, tirou um monte de coisa, e está falando, 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 falando porque é isso, porque é aquilo, porque é doença, porque não é, conta da história da vida. Já até faliu e eu só puxo até essa carteira aqui. Exatamente. E aí ela fez a ordem e era muito engraçado, eu falo engraçado agora, né? Na hora, eu saía assim, né? Mas enfim, quando todo mundo ia tirar foto, era tudo lindo, ele não falava nada, mal olhava para o ato. Quando eu pegava para tirar, ele quis, ó, ele quis, pegou meu celular para ver se eu tinha tirado foto das coisas que precisava, pediu para eu apagar duas fotos por conta da folha que ficou dobrada e aparecia. Não aparecia, mas ele falou, pode aparecer coisa de visto, porque os Estados Unidos é muito chato e não sei o que, você pode apagar isso daí e tal. Pois não, eu entregava o meu celular, só que quando ele começou a ficar muito enérgico comigo, a perita levantou e pôs ordem. Pôs ordem. E foi maravilhoso, assim, o jeito dela, nada de briga, ela foi, assim, a postura da perita judicial. você vai exercer a função pública nos autos, é o momento de exercer a função pública, né? Exatamente. Então, assim... Para dizer que eu estou equiparado a funcionário público no curso do processo. Não, não, é para cumprir os direitos e os deveres no curso do processo. É isso aí. Exatamente. Então, vocês que estão assistindo, que vão ser peritos do juiz, que já estão como perito do juiz em algum processo, na hora de fazer um ato, e nem estou falando só de coleta, numa diligência, vai até a empresa coletar documentos, fazer levantamentos contábeis e fiscais, marcar reunião com alguém, um auditor, alguma coisa, vocês vão ter que chamar todo mundo, porque é um ato processual, então as partes envolvidas vão ter que ser chamadas e se elas forem, gente, vamos ser a paz e a conduta da forma mais processual, mais profissional possível, porque dentro do processo, não importa que ele é assistente, o outro também, todo mundo ali tem que ser tratado, porque os assistentes têm tanto poder e tantos direitos dentro daquele ato, daquela diligência, daquela coisa, quanto o perito. Mais claro com o artigo 4.7 separado do terceiro, não tem. Ali, realmente, o legislador foi feliz. Pode ter muita legislação péssima, mas nessa, o legislador foi feliz. Como tem que modificar o artigo 159, qual é o processo penal para o assistente técnico, ter mais prerrogativa no processo penal, não ficar dependendo de ordem judicial para acompanhar... Ficar emprestado ali numa ordem, né? Dependendo de ordem judicial para acompanhar o trabalho da perícia criminal se não for já em juízo, né? Se for na fase da enquete policial. Então, isso tem que ser modificado, isso não se admite, mas no século XXI, o artigo 159 está tão defasado. Agora, o 473, paráfro terceiro, e ainda vou mais longe, o 472, então, que fala que parecer técnico pode dispensar a perícia judicial, ah, mas isso aí e o contraditório... Não, não, a parte vai ter a oportunidade de se manifestar ali. Se ela não requeriu a perícia, o juízo não é obrigado a determinar de ofício. Então, são discussões que o pessoal, às vezes, fala muito, é isso que a gente está debatendo justamente, sem conhecimento de causa. Nem só teoria, não, é prática, né? O que vê, realmente, vivencia na perícia judicial, na perícia extrajudicial, ou seja, na atividade pericial, que é por aí. Exatamente. Pode haver também o seguinte, o perito do juízo tem que entender o seguinte, o perito judicial, que não pode haver violação prerrogativa de ninguém. Não pode violar prerrogativa do assistente técnico, prerrogativa dos advogados. Se a pessoa está, a gente sabe muito bem como é que funciona, às vezes, a parte vai descontar alguma coisa da vida dela que não tem nada a ver com a perícia, mas a parte está nervosa. Então, você tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai trabalhar com perícia. Perícia exige minúcia, detalhe, e saber ouvir. Você não vai entrar no mérito da causa, o que vai julgar o processo é o juiz. Mas, custa você cinco minutos aí na coleta, a pessoa está desabafando, não, porque isso, algo que não tem nada a ver com o processo. Aí, chega um determinado momento, você dá um cortezinho, e dali continua o que tem que fazer. Não adianta, porque se a pessoa ficar nervosa ali no momento, o que vai acontecer? A gente pode faltar até com o dever de urbanidade, e a mão depois prejudicar a própria coleta, seja ela de grafismo, de voz, de datiloscópica, que a pessoa dali fica totalmente descontrolada, vai começar a endurecer o punho, e aí vai embora. Aí a situação complica. Começa a ficar rouca. tem que saber manejar. Tem que saber manejar. Tem que saber remar, é igual um barquinho em alto mar. Tem que saber remar o barquinho. É por aí. Exatamente. É isso. E dentro das situações que de repente aconteceram, tanto na esfera criminal, quanto na cível, você já precisou acionar a força policial, por exemplo, para ir até o local, para poder acompanhar, porque no nosso caso, nem falando de crime, é importante falar que não é só criminal. Nós estávamos fazendo uma perícia contábil, e a empresa se negou a fornecer os livros e abrir onde estava no depósito para poder a gente fazer a perícia justamente naquele período que era necessário. Estava lá, guardado, chegamos lá, não quiseram abrir. Então, dentro do processo, nós fizemos uma petição pedindo força policial e fomos lá pegar os livros contábeis. Quer dizer, não tem nada a ver com o criminal. Mas vocês, como peritos do juiz, também podem pedir força policial para poder agir. E você precisou fazer isso alguma vez? Olha, eu já utilizei força policial para poder chegar em área de risco. Isso já aconteceu comigo. agora, o desdobramento a nível de força policial por alguém que está querendo não fornecer alguma coisa, já usei o instrumento da representação, já usei o instrumento do juiz oficial e etc. Mas força policial foi no momento de atingir algumas áreas de risco. Por exemplo, na Baixada Fluminense do Rio tem muita área de risco. É uma área e pessoas honestas, sérias, não tem nada de traficante, bandido, milícia, não. Pessoas sérias que fazem parte do processo, mas às vezes é uma senhora muito idosa que não pode se locomover. Ou então um deficiente físico de um determinado grau de deficiência que também não pode se locomover até o fórum. Então, aí sim, eu peço que informe que o advogado da parte, o advogado ou defensor público informe se indago nos autos ser uma área de risco para poder e solicita o juiz em caso positivo força policial para poder chegar até o local para realizar a coleta. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Então, isso aí, porque é aquela questão, eu respeito a questão da coleta remota, mas eu não sou favorável, eu sou em casos excepcionais. E tem casos que eu acho um cenário muito complicado e a nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente ficar é uma forma de você, se você for analisar, vamos dizer assim, não estou generalizando, de certo modo você está delegando para que, por exemplo, o advogado realize uma coleta, claro que tem câmeras, mas o grande problema é que nós estamos numa realidade nacional. Nós não podemos exigir que o próprio operador do direito tenha esses equipamentos todos. Porque tem causas que não têm esse valor todo da causa. Então, cada realidade é uma realidade. Então, essas, por exemplo, de força policial em áreas de risco são pessoas normalmente, como eu disse, são idosas, que não podem ser muito idosas, não podem se locomover. Eu tive um caso em Belfor Roxo que a, na Baixada Fluminense, que a parte tinha 99 anos. Quando o processo começou, ela tinha 95. Eu fui nomeado muito depois. Quando, efetivamente, foi realizada a perícia, ela estava com 99 anos. Então, é um exemplo, parece ser uma coisa, assim, fantasiosa, mas como eu olhei no, a primeira vez que eu olhei no processo, porque os advogados colocaram assim, grifado, na petição, prioridade, idoso, 95 anos. Só que 95 anos na época. Ela já estava com 99, no momento que a perícia foi, o juiz determinou a prova técnica. Então, um dos motivos de dirigir esse ar, então, em casos dessa natureza. E aí, também, muitas vezes, o que? O povo operador do direito, como eu disse, você não pode obrigar que ele tenha esse equipamento todo ou que ele realmente, ele concorde em ter que realizar esse tipo de hábito. Se ainda fosse, durante a alta da pandemia, realmente, aquelas mortes, que a gente, nós mesmo, peritos, arriscamos muito, realizando coleta durante esse período, que é a realidade, não tinha nem vacina. Então, ainda se começou a ganhar mais força essa questão da coleta remota. Eu já realizei, já, mas em casos excepcionais. Eu prefiro ainda, realmente, realizar de forma presencial, como você falou, ali já faz umas anotações naquele momento, entendeu? Tem algumas percepções que tem que ser ali na hora. É igual o médico que tem que tocar o paciente, né? É igual aquela reportagem que a gente assistia, já viu aí, que a mídia divulgou, é um período de negócio de consulta, acho que um minuto, né? Basicamente, nem olhava o paciente, mas tem que ser como a medicina clássica ou outras áreas de saúde, ou seja, perícia é isso. Eu acho que tem que ter a questão do contato. Eu acho que tem que haver essa questão no momento da coleta, não estou dizendo aqui que eu sou totalmente contra, não é isso. Eu não, na minha opinião, eu sou em casos excepcionais. Agora, é o tipo de situação que, inclusive, a nível Brasil, nós não podemos também exigir que as pessoas tenham essa tecnologia toda, porque a gente tem que estar muito cercado no momento de uma coleta dessa. A gente não está sabendo se a pessoa está sendo induzida do outro lado, se tem alguém que naquele dia está ali ameaçando e a gente não está vendo. Então, são esses detalhes que me causam reservas. Então, eu prefiro digenciar mesmo com a distância que seja. Então, eu ainda defendo muito essa questão do presencial. Mas, em casos excepcionais, eu acho que é uma realidade que ela é benéfica, sim, mas ela tem que ter muita cautela para aplicar. Cautela, exatamente. Eu também sou desse time do presencial. Claro, que já teve exceções aí que eu participei, inclusive, algumas vezes, né, e eu disse para as pessoas que conversaram comigo, o que você achou da coleta? Sim. Olha, eu achei um prato cheio para mim, assistente técnico. Tem um monte de coisa para empugnar. Então, tem que tomar muito cuidado você perito do juiz, achando que é tudo fácil, vamos, né, fazer coleta no Brasil todo, porque, como a gente falou lá no comecinho, cada processo é único e tem a sua história ali e aí tem que tomar, é muita cautela para cada situação. Não é regra, né, geral, a gente tem exceções, mas tem que tomar cuidado, cautela sempre, porque você está mexendo com vidas, né, do outro lado e você não sabe, né, quem está do outro lado. Ali, do outro lado, inclusive, da câmera que está na mão da pessoa enquanto ela está fazendo a coleta, né. Bom, nós estamos aqui caminhando quase para o final e aí a gente falou um monte de problema, na verdade, não problema, situações que aconteceram, que foram muitas vezes desagradáveis, que deixaram a gente chateado, a gente, né, volta para casa pensando, caramba, eu passei por aquela situação, aí começa a pensar o que fazer e o que não fazer dali em diante e então eu queria, assim, partilhar também alguns conselhos, algumas coisas para as pessoas que, né, ah, se você for passar por isso, como você poderia agir? É só uma sugestão, a pessoa pode agir de outra forma. Ah, se eu fosse o Marcelo lá, eu sentava na cara do homem, ué, cada um é cada um, mas assim, o nosso conselho, a nossa sugestão, né, como que você poderia conduzir as situações aí, então, por exemplo, como lidar com ameaça, com situação vexatória, aparente coerção, quando é órgão público, quando é juiz, e aí quando eu falo isso, eu falo até como mulher, porque uma amiga minha, sabe, ela teve um problema, porque ela achava que ela nunca mais ia ser nomeada em determinada vara, porque o juiz foi muito indelicado com ela, então ela falava, meu Deus, o que eu vou fazer, então como é que a gente, como é que se porta em determinadas situações, como é que lida com isso, quais conselhos que a gente poderia até partilhar para quem está iniciando, e quem também está aí na estrada e nunca passou por isso, porque também acontece, nossa, eu estou na estrada há seis anos, há oito anos, e nunca aconteceu isso que eles estão falando, caramba, então assim, o que a gente pode falar para essas pessoas? Sim, com relação a essa questão que você falou do fato da perita mulher, eu acho que realmente ela, nós vivemos infelizmente num país machista, melhorou, mas não acabou, então realmente se você ver, infelizmente, acontece muito esse problema de ver a mulher em determinadas posições e não quererem, não é não querer, vamos dizer assim, não respeitar de forma declarada, mas como você falou, praticar determinados atos com a intenção de querer desconstituir aquela figura da mulher no momento que ela está exercendo determinado cargo ou função, isso aí realmente é importante, quem puder, realmente, eu acho que a perita mulher, ela podendo ir acompanhada, eu várias vezes vou, eu tenho, graças a Deus, eu consegui desenvolver uma estrutura de equipe ao longo dos anos, de parcerias, mas a pessoa que, até o perito homem também, mas eu acho que a perita mulher é importante essa questão de estar acompanhada, eu acho que quem puder, realmente, é uma recomendação importante, porque, infelizmente, é a realidade brasileira, se vê que ela está acompanhada, até por outra mulher também, a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer algum excesso, então, eu acho que isso é um dos aspectos, outro, realmente, diante de um órgão público, um cerceamento, eu já tive vários embates com cartórios, não estou generalizando, eu tenho amigos tabeliãs, nada contra cartório, mas já tive vários problemas, sim, a nível de, não tanto como perito do juízo, mas como assistente técnico, em relação a ter acesso, então, eu acho que, houve um cerceamento, invoca legislação, pertinente à atividade pericial, às vezes resolve, não resolvendo, se for contra o órgão público, informa o juízo, se for perito do juízo, se for assistente técnico, informa o advogado para peticionar, se for muito grave, representa contra aquele ente público, e se for um ente particular, apresenta uma notícia crime, o Ministério Público comunica à autoridade policial, se for um caso que chegue a esse ponto, de um caso mais extremo, então, tem que se impor, tem que saber manejar esse dia a dia da prática, isso, claro, com o tempo que vai se conquistando, mas eu acho isso importante, e saber peneirar o que tem na internet, que tem muita coisa boa, e tem muita aventura, então, a gente tem que saber peneirar isso aí, sempre buscar a qualificação, cada vez mais, mas sempre focando a prática, se aperfeiçoar é muito importante, mas praticar também, porque é isso que vai te dar cada vez mais segurança, é aquela questão, são os mares revoltos que fazem grandes navegantes, então, é por aí que não é um caso de complexidade mediana, é o que eu digo, não existe perícia fácil, eu sou contra isso que o código fala de perícia de menor complexidade, isso para mim não existe, se não é complexo, não é perícia, mas eu respeito, mas não concordo, agora, eu acho que, não é o caso mediano que vai fazer você se desenvolver como perito, é importante? É, é prática? É, mas são os casos de maior complexidade, aquele caso que realmente tem vários assistentes técnicos ali, se você estiver na figura de perito do juízo, aquele clima está pesado no dia, e tem impugnações ao laudo, ou seja, é nessa turbulência é que realmente vai cada vez nascendo mais um profissional mais experiente, então utilizar sempre a ética e ter sempre o compromisso com a verdade científica, eu acho que, assim como o perito do juízo ele tem que ser imparcial, o assistente técnico ele tem que fazer um exame de viabilidade antes dele aceitar o caso, porque, há um momento depois que eu sempre digo, ele, ah, mas ele não, mas ele, o assistente técnico vai fazer o que quiser, porque ele vai fazer tudo o que o cliente quiser, porque ele é contratado, ele é pago, não, não é por aí, não é isso, é que são posições diferentes, a verdade científica, ele está utilizando sob a ótica de assistente técnico, ele pode verificar um erro, um equívoco, é uma, trazer uma nova versão dos fatos, isso é um trabalho dele, então, ele está trabalhando com a verdade científica, como é que ele vai conseguir desconstituir um laudo pericial, ou então, ele vai conseguir convencer, né, o juízo, ou até o tribunal, o grau de recurso, que a verdade científica é aquilo que ele está defendendo no parecer técnico, se ele está faltando com a verdade científica, eu não vejo como nos métodos e critérios ele vai sustentar uma conclusão, eu não vejo, vai ficar conhecido como um assistente técnico que só emite parecer para receber, né, então, eu acho que ele vai ficar como se de uma gíria, queimado, né, então, eu acho que realmente a verdade científica tem que sempre prevalecer, independente da modalidade onde você esteve, se você é perito do juízo, perito criminal, ou você é assistente técnico, acho que esse é o caminho. Concordo com tudo que você falou e ainda complemento com o seguinte, naquelas conversas informais que os peritos têm, né, às vezes o perito ou assistente conversando justamente o que a gente está falando de casos reais, ah, aconteceu comigo, compartilhando alguma situação, existem aquelas brincadeiras assim, nossa, então alguém pode bater na minha porta? Ah, então, por menos de 10 milhões eu não faço não, ah, vai ser a mega cena da virada. Então, assim, uma coisa que eu falo além de tudo isso, a questão da ética que a gente sempre bate muito, é assim, você pode estar como assistente e querer defender ali o seu cliente a todo custo e você também pode estar como perito do juiz, então, assim, qual é o nome que você quer levar? se você quer fazer só aquele trabalho e nunca mais ser visto? Isso aí. Ok, porque tem muita gente que realmente se queima de largada porque quer fazer somente aquilo que o cliente quer, que ele desenha e, às vezes, o advogado contrata com base na história que ele ouviu e quem vai desconstituir aquela história e saber se realmente está tudo certo, tudo verdadeiro, vai ser o perito, no caso, o assistente. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade sendo agente assistente ou perito, né? Então, a gente trabalhando com ética, com cuidado, com cautela, sempre buscando o aperfeiçoamento, o estudo contínuo, né? Que é pra vida inteira, eu acho que a gente consegue ficar na carreira assim, e se aposentar na carreira com muita história pra contar, né? Vai, vai embora. Exatamente. Eu acho que a gente tem que realmente preservar esse estudo pereno e contínuo dentro da ética e dentro do que a gente está, porque a profissão que você escolheu, né? A profissão de estar perito em algum processo ou então ser contratado como assistente não é simplesmente ganhar, né? Não é só o valor monetário que fica envolvido. Você, a partir do momento que você está dentro de uma história ali, você está, no mínimo, mexendo com uma vida, no mínimo. Está mexendo com um monte, né? Mas a gente está falando só, por exemplo, do autor ou do protagonista daquela história. Enfim, é muita gente envolvida, então, eu também, além de tudo que o doutor Marcelo falou, eu falo, olha, ética sempre, porque você pode ali, ali é o seu cartão de visita, é o seu trabalho, é o seu pontapé inicial. E não queira você achar que você não está sendo visto. Porque você está sendo muito visto, o processo é público, as pessoas têm acesso, ah, mas o processo está lá, é físico. Não tem problema, todo mundo acessa lá, ah, mas está correndo em segredo de justiça. Só que aqueles advogados desenvolvidos, eles estão vendo e eles não estão sozinhos, e eles têm uma rede de contatos, enfim. Você, a partir do momento que apareceu como perito judicial, como assistente técnico, você apareceu realmente para todo mundo, né? Às vezes, a gente recebe umas ligações, assim, ai, tudo bem? Então, eu estou falando, gente, quem é essa pessoa? Viu o trabalho da gente em algum lugar que a gente não faz a menor ideia? Já vem na certeza. Exatamente. O papo honorário da pessoa não fica querendo contestar, já vem na certeza. É, justamente. Exatamente. Já viu, já. É aquele negócio, você passa a ser um personagem do universo pericial, isso que as pessoas têm que entender. Se a pessoa quer abraçar essa atividade para a sua vida, tem que ter isso tudo em mente. Não é uma atividade, infelizmente, de final de semana, para fazer somente nas horas vagas, para complementar renda, no sossego do celular. Essas propagandas com respeito, com exceções, a maioria tem muita coisa séria. agora, essa minoria que fica vendendo uma falsa realidade, isso não existe. Isso não existe. Vai ficar uma primeira nomeação? Não, não vai. Eu recebi uma propaganda de ganhar 3 mil por trabalho, não, não, 3 mil por dia, não por trabalho, por dia. Aí, eu fui lá e falei, gente, me fala onde que é isso, porque eu quero abandonar tudo. acho que é bolsa de valores. Eu quero muito ir para esse lugar, porque assim, os bastidores da perícia, não é só o que a gente também fala muito aqui, olha, não é fácil assim, você tem que estudar e tem que demorar uns anos para poder viver e essa renda girar e tal, não é só isso. Os bastidores da perícia também são várias coisas, é a complexidade, é a atividade, que tem história diariamente, um processo não é igual ao outro, não dá para você ter modelo de tudo, porque cada um vai ter que se adaptar. Tem gente que chora na nossa frente, né? A pessoa chora. Aí você vai ter que esperar se a pessoa se acalmar, vai tentar arrumar um copo d'água para a pessoa, e aí? Como é que você vai lidar com essa situação? Tem que ter autocontrole, né? Você tem que se controlar como... Ali você, você é como perigo do juiz, está como os olhos do juiz. E se você está como assistente técnico, principalmente a pessoa que está chorando, pode ser no processo civil ou no processo penal, você tem que tentar acalmar a pessoa ali para poder aquele ato prosseguir, o ato pericial prosseguir. Então, senão, vai ter que realizar numa outra data se a pessoa não tiver condições. Então, você já perde aí a serenidade processual, tudo isso. Exatamente. Bom, eu costumo abrir uma caixinha de perguntas, mais ou menos 24 horas antes de cada live, para ver se as pessoas têm alguma pergunta, assim, que de repente não faz parte da pauta, ou então uma ideia, né, diferente, aí eu acabo trazendo para a live. Sim. E eu coloquei, eu escrevi aqui, eu acho que a gente já até meio que falou alguma coisa, mas eu vou repetir a pergunta. é que perguntaram assim, qual situação mais constrangedora e a que sentiu mais medo? Eu acho que a gente mais ou menos já respondeu, né, constrangimento de, por exemplo, aquela senhora te puxar, né, de outras pessoas acabarem vindo junto, por aquele momento não te deu medo? Meu Deus, eu vou ser linchado aqui, tem 30 pessoas vindo atrás de mim? não vou dizer o medo, mas o receio bateu, né, que realmente que aquela situação fosse tomar uma proporção de ou realmente ter que agir em legítima defesa, né, ou realmente eu saí correndo do local, eu não ia sair, eu não fiz nada de errado, né, mas eu tentando afastar, tentando, aí eu verifiquei o quê? Olhei e fui justamente buscando mais uma vez a legalidade, né, chamei o policial militar. Aí bastou um grito do sargento antigo que acabou com a festa. O pessoal dispersou, né, então, mas poderia ter um desdobramento pior, né, poderia. Se é mais afastado, né, da frente do fórum, o senhor foi praticamente em frente ao fórum, foi assim, na diagonal, então, mas se ser mais afastado um pouco, claro que eu coloquei o carro estacionado já bem próximo ao fórum, quase ao lado, mas mesmo assim, se é um ponto cego, um local que alguém de repente ali daquele grupo tá armado, é complicado, né, então a gente tem que cada vez mais sempre ter cautela, tá sempre antenado, eu costumo dizer que eu só consigo, o único momento que eu, vamos dizer assim, que eu relaxo realmente é quando eu tô, vamos dizer assim, deitado pra dormir, vamos dizer assim, é um dos momentos que eu, aí sim, agora eu tô, agora eu tô tranquilo, porque o dia inteiro eu tô ligado, né, tem que estar ligado. Porque a gente vai perdendo a noção ao longo dos anos, né, quantos laudos a gente emitiu, quantos pareceres, né, quantos relatórios, eu não, a gente, tem gente que contabiliza isso ao longo do tempo, mas é um pouco complicado, porque na época, eu vim de uma época que não tinha cadastramento, né, o Código 73, aí depois foi criada uma divisão, aí pra poder, nessa divisão, aí ainda tinha umas certas barreiras, né, e o pessoal não chamava, quem já estava, né, exercendo a função, não te chamava de assistente técnico, te chamava só de parecerista. Então, é uma fase, né, bem árdua, pra você poder, né, tijolo por tijolo, você ir ganhando espaço. Então, você, pra poder contabilizar o que tá em arquivo morto e o que tá em arquivo digital, é um pouco complicado, né, você ter um parâmetro, você ter uma noção, assim, por alto. Então, a gente não lembra, mas quem, né, recebeu esses laudos, recebeu esses pareceres, esses relatórios, lembra. Aí que tá a questão. Com certeza, lembra de você, lembra do seu nome, lembra do resultado, da conclusão do trabalho, né, lembra de tudo isso. Se a bola não fora, eu tô, não sei mais o quê, obrigado por aquilo, não lembra. Eu não lembro, eu lembro, eu lembro assim da imagem, do rosto da pessoa, mas agora associar o caso, não consigo. Aí quando a pessoa vai falando, dizer, um advogado, vamos dizer, isso aconteceu, vamos dizer, há um certo tempo com uma advogada, aí ela falando o que aconteceu na época e tudo, aí quando ela foi narrando o caso, eu fui lembrando. Claro, no modo, no formato genérico, mas fui lembrando. Agora, num primeiro momento assim, eu lembro que eu conheço, e que isso foi alguma, algo de perícia, mas o quê? Não lembro. É muita coisa ao longo do tempo. A memória também, aí também é querer demais, né? É, é verdade. Eu, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de uma situação constrangedora, daquelas situações que você não fala nada na hora, e depois você fica ensaiando na sua cabeça, eu saio, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia, mas na hora não saiu, que no caso, quando eu terminei uma coleta, a advogada olhou para mim e falou assim, eu estou ansiosa para ver a resposta da doutora no meu primeiro quesito, e saiu. Aí eu ficava assim, ah, eu podia ter ido lá ver o quesito, tal, porque eu levo geralmente impresso, enfim, aí eu olhei, depois o primeiro quesito falava o quê? Falava, perguntava qual era, a minha especialização, qual era a minha formação, não tinha absolutamente nada a ver com o caso, então assim, eu fiquei muito constrangida quando eu li aquele quesito, e a gente fica brava, mas o que eu vou fazer a respeito, eu vou fazer o quê? Ela falou, saiu, ela precisava falar aquilo naquele momento, enfim, e aí você faz o quê? Com essa informação, com esse sentimento? Um excelente trabalho. É isso. A sua arma é fazer um excelente laudo, não é chegar lá e sentar o dedo na impugnação, no esclarecimento, é o que eu sempre digo para alunos ou em palestras, vai ler uma impugnação laudo pericial? Lê, respira, deixa um pouquinho de lado, você está com prazo suficiente? Tá, então, estou. Então, aguarde um pouquinho, não leva para o lado pessoal, às vezes tem umas palavras muito ácidas ali, então, deixa um pouquinho de lado, se puder fazer daqui um, mais um ou dois dias, até você baixar um pouco a, né, porque nós somos humanos, né, baixar um pouquinho essa, né, a fúria que às vezes bate, então, dali você começa a trabalhar em cima dessa, dessa resposta da impugnação, entendeu? Eu acho que, isso aí a gente tem que usar essa, esse autocontrole, aos poucos, não é fácil realmente, mas aos poucos vai chegando, vai conseguindo equilibrar, e se você vai responder no calor da emoção, você vai acabar, justamente, às vezes não existe brecha naquele laudo, entre aspas, então, tentando criar uma suposta brecha, e você acaba, de repente, naquele calor do momento, você concedendo aquela brecha, que aquela parte estava querendo, então, não pode, tem que ser uma, um pouco pedra de gelo, eu sei que é difícil, né, mas, vai um pouquinho, beber uma aguinha, vai, né, eu no meu caso, eu tomo um café para acalmar, porque eu gosto muito de café, mas tudo bem, mas dá aquela relaxadazinha, depois parte para o, né, para a resposta técnico científica, aí você vem, né, destrinchando, então, é por aí, calor da emoção, cabeça quente, agir de cabeça quente, principalmente em perícia, é o calor. É, sem dúvida. Bom, então, eu vou aqui, para, partir para o fim, gostei muito, passou demais, o tempo rápido, muito rápido, a gente tem muitas outras coisas para falar, a gente pode falar, é, a gente pode fazer uma live, assim, de casos reais, trazer outros casos, eu acho muito bacana, bacana, isso daqui que a gente está fazendo agora, é o que a gente costuma fazer, quando a gente encontra com algum perito, a gente conversa, é gostoso a gente partilhar de conhecimento, e ver o que a outra parte também faria, numa determinada situação que aconteceu, ou que está acontecendo, né, porque às vezes você está ali numa situação ruim, complicada, uma impugnação complicada, que você tem que fazer esclarecimento, caramba, eu acho que... De um perito judicial, amigo meu, ele não trabalha com assistência técnica, realmente só perícia judicial, só entre aspas, mas ele estava com um problema de saúde de família, gravíssimo, e a gente sabe como é que funciona, vamos chegando às intimações, há um perito, para que se manifeste, sob pena de destruição, sob pena de oficiar, instaura processo ético, administrativo, junto ao tribunal, e ele estava com um problema gravíssimo, ele precisava ouvir só uma palavra, experiência ele tinha bastante, mas, eu estou com um problema, não sei como é que eu vou fazer agora, porque eu estou cheio desses processos, justifica e pede a dilação de prazo em todos esses processos, você tem uma causa completamente justificável, que é esse problema que você está passando, que é gravíssimo, então peticiona pedindo a dilação, a dilação tem previsão legal, então aquela questão, também a gente pode pegar, é como a gente estava falando em relação aos juízes, nós temos excelentes magistrados, mas temos magistrados também que, que acham que a função, que o poder é inerente à pessoa, e não ao cargo, então cada um tem um método de trabalho, claro, a gente encontra excelentes magistrados, mas tem alguns que às vezes, vem com um despacho mal criado para o perito, a gente tem que saber lidar com essa situação também, e se for o caso, se a gente não se sentir confortável, não somos obrigados a aceitar nomeação, a gente chegar a um ponto de nomeações, que a gente entende, que a gente entenda, que não realmente funcionar naquele juízo, está muito desconfortável, não vamos aceitar mais a nomeação, isso é uma forma de a gente se preservar, a gente tem que se posicionar, eu acho que tem que haver essa, igual a padronização de honorários periciais, a nível nacional, isso é outra coisa que deveria ser melhor discutida, tem períodos, por exemplo, no Rio de Janeiro, até quatro salários mínimos no Tribunal de Justiça do Rio, e tem lugares aí na região norte, pagando 1.500, totalmente discrepante isso, então a nível de CNJ, uma mudança em relação a isso, a prerrogativa na esfera criminal, como a gente falou, tem muita coisa ainda que pode melhorar. Sim, com relação a essa parte do juiz, eu acho importante, para quem está começando, que esses bastidores, esses despachos, de repente mal criados, de algum juiz que existe, ah, eu estou começando, então eu tenho que realmente engolir tudo, e ser humilhado, para começar, não, não é assim que funciona, a sua função é extremamente importante, inclusive, essencial para resolver, muitas vezes, essencial para resolver aquela lead, então não dá para... É estritamente técnica, então vai depender do laudo, dos pareceres, claro, também, para poder o juízo chegar a uma decisão, e aí? Aí o perito vai ficar, né, sofrendo constrangimentos, através de despachos a decisões, não pode. É, não precisa ficar rendido, assim, não tem necessidade. É, verdade. Então, voltamos à questão da postura, né, a gente tem que se... Não é porque é juiz, a gente tem que se portar, tecnicamente, em qualquer situação, e para qualquer pessoa, né? Mesmo, com certeza. Bom, então, eu vou aqui agradecer, mais uma vez, adorei, foi muito rápido, a gente pode ficar aqui, até mais 24 horas, conversando, eu acho que é... Eu vou entrar na aplicação contra o Instagram, por causa desse tempo que está reduzido. Ah, na verdade, a gente calcula um pouco o tempo, porque, é, as próprias pessoas, né, diante de compromissos, e também diante de... Volto. É, entra, sai, ai, não vou conseguir ficar, então a gente meio que limita o tempo, mas a vontade realmente é de ficar 3, 4 horas, né? Mas eu quero agradecer muito a... a... você ter aceitado esse convite, a gente tem um monte de tema aí para falar, eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre a prática, é, que se sobrepõe à teoria, a teoria é extremamente importante, mas é legal você pegar o que está no livro, colocar na realidade, no dia a dia, ver como é que funciona, e se aquilo que está escrito lá realmente funciona, se funciona para todo mundo, se funciona para todos os tribunais, então é muito importante dentro da literatura, dentro da legislação, você trazer isso para a realidade, e também enfatizar que a perícia não é só flores, que também tem risco, que você também tem que se resguardar, então eu agradeço muito essa partilha, a gente já vai agendar outras também, para quem quiser dar print, marcar a gente, a gente vai ficar contente, com engajamento, muito obrigada, eu passo a palavra para você agradecer também, Ah, tá, eu agradeço muito, eu fico muito honrado, mais uma vez, pelo convite, por todos que estão nos acompanhando até agora, quem também não pôde ficar, teve que sair, saiu e voltou, agradeço a todos, por ter nos prestigiado, e quem ainda vai nos prestigiar, na modalidade gravada, então, é sempre uma satisfação falar sobre perícia, e principalmente falar sobre prática, e um ponto muito importante, o perito tem que cada vez estudar mais direito, não é ser bacharel em direito, não é obrigatório isso, eu nem acho que seja um requisito essencial, para não criar a chamada barreira do diploma, ou criar um nicho específico de mercado, não, mas é muito importante o conhecimento jurídico, porque muitas vezes o laudo está perfeito tecnicamente, mas juridicamente ele pode ser desconstituído, por causa de alguma nulidade no curso da prova técnica, então é importante cada vez mais se interessar pelo direito, ah, eu não gosto de direito, então não tenho condições de trabalhar com perícia judicial, e nem com assistência técnica, falar a mesma linguagem do advogado, a mesma linguagem do promotor, do defensor público, do juízo e etc, eu acho que realmente tem que haver, se interessar pelo direito, claro, quem poderia se... se formar em direito, melhor ainda, mas eu digo, não é uma coisa obrigatória, eu acho que nem deva ser requisito, volto a dizer, mas eu acho que tem que realmente ter esse conhecimento, e também buscar o quê? Profissionais, como a doutora Rita falou com relação à mentoria, profissionais atuantes, infelizmente tem pessoas que não são peritos e estão prestando mentoria por aí, então pessoas que não sabem o que é um dia-a-dia pericial, muitas vezes é aquela questão, o juízo tem um profundo conhecimento do direito, ele não tem que chamar um perito aos autos, para que o perito possa esclarecer a controvérsia sobre a ótica técnico-científica, então é um exemplo de que? Porque o perito realmente é indispensável para o conceito de justiça. Maravilha! Muito obrigada! Uma excelente noite, excelente semana, restinho de outubro, e até a próxima live, se Deus quiser! Tamo junto! Um abraço! Obrigada! Obrigada, pessoal! Boa noite a todos! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal!